Passaporte carimbado. Chegam a Porto Alegre primeiros profissionais estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos. Pesquisa do IBGE revela que quase 8% das empresas gaúchas apresentam alto índice de crescimento. Em assembleia na capital, professores gaúchos decidem iniciar greve na rede estadual a partir da próxima semana. A Fundação Piratini promove roteiros pelo interior do estado para aproximar comunidade às emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Até domingo deverão estar em Porto Alegre os 40 profissionais com diploma estrangeiro inscritos pelo programa Mais Médicos para atuarem no estado. Antes de se dirigirem para os 38 municípios onde irão trabalhar, no interior gaúcho, eles passarão por um processo de avaliação na capital. Os primeiros chegaram esta tarde a Porto Alegre. Do voo de Buenos Aires, desembarcaram no aeroporto Salgado Filho um argentino e uma brasileira. Letícia Giovanna Vancin se formou no país vizinho. Tímida, não quis dar entrevista. Ela escolheu a cidade de Uruguaiana para trabalhar. Já o argentino Leandro Aníbal Cezano escolheu o município de Parobé para exercer a medicina. Ele aprendeu português com a namorada gaúcha. Temos muita expectativa, mas tudo que tem esse programa de trás, nós achamos que vai muito mais do que o projeto pessoal. Como está ocorrendo nas outras sete capitais onde desembarcam os médicos, Letícia e Leandro foram recebidos por uma equipe do Ministério da Saúde. Os médicos que vão trabalhar no estado iniciam já na próxima segunda-feira o módulo de avaliação e treinamento do programa. Se forem aprovados, vão ganhar o registro provisório profissional e começam a atender a população nos municípios escolhidos a partir do dia 16. Os que estão chegando aqui no Rio Grande do Sul são os que vão permanecer durante três semanas aqui na capital, onde a gente vai analisar as habilidades em língua portuguesa, em comunicação com paciente, adaptação aos protocolos do Ministério da Saúde, aos problemas de saúde mais prevalentes, para estar atuando nessas localidades dentro das atividades previstas para o programa, então nas atividades da atenção básica. A segunda seleção do programa Mais Médicos está recebendo inscrições até o dia 30 deste mês. Nessa etapa, os profissionais devem iniciar as atividades ainda na primeira quinzena de outubro. A Fundação Piratini deu início a um novo projeto em sintonia com o Rio Grande, que tem o objetivo de fortalecer a relação das emissoras públicas gaúchas com o interior do estado. Dirigentes da TVE e da Rádio FM Cultura vão desenvolver ações em 40 municípios. O primeiro roteiro aconteceu no Vale do Paranhana, com visitas às cidades de Sapiranga, Taquara, Igrejinha e Três Coroas. A próxima parada da comitiva é na região sul, em Pelotas e Rio Grande. O projeto, em sintonia com o Rio Grande, vai buscar interessados em investir na TV e na rádio, através de apoios culturais. A expectativa também é aumentar a audiência, promover o reconhecimento das emissoras como produtoras de conhecimento e conteúdo, e assim, valorizar a cultura local e estimular o debate sobre a comunicação pública nas diversas regiões. Depois é a vez de passar pela campanha e a fronteira do estado. Caçapava do Sul, Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete e São Gabriel. Após 10 anos sem investimentos, a Fundação Piratini retoma ciclo de crescimento. Para fortalecer a comunicação pública no Rio Grande do Sul, a previsão é de que sejam investidos 6 milhões e 200 mil reais só neste ano. Um total de 9 milhões e 200 mil reais de recursos desde o início da gestão atual. O quarto destino do projeto é a região centro-oeste. Dirigentes da TVE vão passar por Estrela, Lajeado, Santa Cruz, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santiago e São Borja. Os recursos foram direcionados para a melhoria do serviço. A banda larga foi ampliada, novos estúdios e novos cenários criados, equipamentos de última geração comprados. As modernas mesas de áudio e de edição também ajudam a levar mais qualidade ao telespectador. Atenção, gravando. A viagem segue para Getúlio Vargas, Erechim, Constantina, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Carazinho. A aquisição de equipamentos para a retomada da programação e contratação emergencial de 59 funcionários foi decisiva para que a rádio e a TV prestassem o serviço de comunicação pública a que estão destinadas. Hoje, a TVE é a segunda maior rede de televisão no Rio Grande do Sul. 40 retransmissores no interior do estado são responsáveis por levar o sinal da TVE para mais de 7 milhões de potenciais telespectadores. Na sexta fase, o projeto vai passar por Cruz Alta, Ijuí, Chiapeta, Santa Rosa, Porto Lucena, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo. O conteúdo gerado pela TVE promove a reflexão crítica da realidade e fortalece a cidadania com qualidade e profundidade à sociedade gaúcha. E a tecnologia vai ajudar mais nesse trabalho. Ainda nesse ano, está previsto o início da digitalização das emissoras com a instalação do transmissor digital já adquirido. Para a FM Cultura, também será instalado novo transmissor que possibilitará que 60 cidades gaúchas sintonizem a rádio pública. A região da Serra também está no roteiro do Rio Grande em sintonia. Caxias do Sul, Gramado, Vacaria e Bento Gonçalves. O projeto, em sintonia com o Rio Grande, quer focar esforços para retomar o sinal em todo o estado. Para isso, foram adquiridos 16 novos retransmissores. A última parada vai ser no litoral. Osório, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa e Torres fazem parte desse destino. Depois de viajar por 40 municípios gaúchos, o projeto termina em uma sintonia mais forte com o Rio Grande, sempre com o objetivo de colocar no ar um conteúdo com informação e programação cultural de qualidade. Os professores gaúchos vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi aprovada em Assembleia Geral do Cepers, realizada esta tarde no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. A Secretaria da Educação do Estado pediu a manutenção das negociações com a categoria. Dos cerca de 2.500 trabalhadores da educação no Estado presentes no Auditório Araújo Viana, a maioria decidiu pela greve. Entre as principais reivindicações estão o piso nacional do magistério, a manutenção do plano de carreira e a suspensão da reforma do ensino médio. O Cepers argumentou que o governo não deu atenção aos cerca de 15 itens da proposta enviada à Secretaria de Educação no dia 12 de julho. Agora a categoria definiu pela greve, ela fez todos os movimentos necessários para forçar o governo a negociar, o governo não quis. Nós vamos agora entregar um documento para o governo, formalizando a ele a nossa greve. Vamos amanhã já reunir o comando de greve para pensar as nossas ações e estamos aguardando que o governo nos chame para negociar. Para o secretário de Educação, o governo do Estado já concedeu todos os avanços possíveis e a greve só representa perdas para todos os lados. Garantimos já 76% de reposição para o salário dos professores, 50% de aumento real e fomos surpreendidos com o rompimento das negociações. A greve não trará nenhuma vantagem, só prejuízos, inclusive dificultando o processo que nós estamos organizando de preparação das promoções dos professores. Assista depois do intervalo. Rio Grande do Sul tem quase 8% das empresas de alto crescimento do país. Levantamento do IBGE, feito a partir das informações do Cadastro Central de Empresas de 2011, revelou que o Rio Grande do Sul possui quase 8% dos estabelecimentos de alto crescimento do país. Setores da construção civil, informática e comunicações puxam o aumento de postos de trabalho no Estado. Na indústria de transformação, ocorreu uma redução de 1.500 empresas, o que representa a queda de 2,7%. No entanto, foram contratadas mais 15 mil pessoas e o Rio Grande do Sul tem 723 mil trabalhando nesse setor. Do ponto de vista social, a gente considera um indicador positivo justamente pelo aumento do número de pessoas contratadas, que tende a reduzir a taxa de desemprego no Estado. Uma pesquisa que analisa todos os registros administrativos e as suas variações ao longo do ano de 2011, com resultados para o final do ano, para todas as atividades da economia, setor da indústria, agricultura, pecuária, comércio e serviços. No comércio, 6,5% das empresas fecharam. São 200 mil nesse setor no Estado. Por outro lado, cresceu quase 3% o número de contratados, passando de 570 mil para 586 mil. Na área de serviços, a atividade de hotéis e restaurantes também diminuiu. Redução de 5,5%, restando 26 mil e 600 empresas, mas foram contratados mais 5 mil e 700 trabalhadores. A gente constatou que no ano de 2011, os principais setores da economia gaúcha apresentaram um comportamento semelhante, qual seja o fechamento de várias empresas, concomitante a um aumento do número de pessoas ocupadas. O que é um indicador de que as empresas que permaneceram no setor durante esse ano, em média, elas aumentaram o seu tamanho em termos de contratações de pessoas. A preocupação com a qualidade do serviço público oferecido à sociedade é uma das funções da Escola de Governo Gaúcha, que integra a rede nacional. Clarissa se formou em administração em 2007 e o primeiro emprego foi na iniciativa privada. Passou no concurso público e no ano passado iniciou na carreira de analista na Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado. Logo que conheceu a Escola de Governo, aproveitou para retomar o que era um desejo adiado, fazer uma especialização. Qualificando o servidor público, com certeza vai impactar no atendimento aos usuários. A rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul completa há dois anos. Cerca de 13 mil servidores públicos gaúchos e agentes sociais já foram beneficiados em eventos de capacitação e cursos em 300 municípios. A rede é conveniada com 32 universidades que ofertam a qualificação, aliando as necessidades da gestão de Estado às especialidades e características do corpo técnico acadêmico. É assim na Universidade de Cruz Alta. Qualificando os gestores, qualificando os trabalhadores públicos, para que possam atuar com mais eficácia naquilo que diz respeito a levar direitos humanos, no sentido de viver direitos humanos. Os cursos da Escola de Governo do Rio Grande do Sul são gratuitos para os servidores e incentivam uma visão de Estado. Nós queremos um servidor que não fique isolado dentro de uma sala, que ache que sua técnica não precisa ser debatida ou cotejada com a sociedade. Nós queremos um servidor habilitado tecnicamente, mas que seja capaz de entender que ele não está numa empresa privada, que ele não está numa cooperativa familiar, ele está num Estado público e democrático. A Secretaria da Agricultura do Estado interditou hoje a unidade industrial da Latvida, localizada em Estrela. No local, foram apuradas irregularidades durante vistoria na madrugada da última quarta-feira. A empresa estaria reaproveitando produtos de maneira indevida, além de burlar a fiscalização no depósito, que não apresentava condições exigidas. Veja a seguir. Especialistas discutem a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Depois do calorão do início da semana, o frio que parecia ter ido embora voltou hoje ao Estado. A massa de ar polar que atingiu o território gaúcho provocou a ocorrência de neve nos municípios de Caçapava e Encruzilhada do Sul. A temperatura mínima foi registrada em Canguçu, onde os termômetros marcaram apenas 7 décimos. Segundo a METSUL Meteorologia, a tarde desta sexta-feira foi a mais gelada do ano em Porto Alegre, com temperatura de 5 graus e 5 décimos às 4 horas da tarde. Será que vem mais frio por aí? Boa noite, Daiane. Boa noite, vem sim. A previsão é de temperaturas muito baixas até a semana que vem. E não se descarta novas ocorrências de neve granulada nas partes altas da metade sul neste sábado. A chuva vai ficar ainda mais intensa amanhã, principalmente da tarde para a noite, na região do Nordeste Gaúcho. Tempo chuvoso na Grande Porto Alegre. A máxima não passa dos 13 graus na capital. Pancadas rápidas e isoladas no litoral sul. Faz 14 graus à tarde em Pelotas. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, chove durante todo o dia. E o amanhecer vai ser gelado. Faz 4 graus. Céu encoberto e chuva a qualquer hora na região central. A mínima é de 6 graus em Santa Maria. Instabilidade na fronteira oeste. Máxima de 11 graus em Itaqui. O domingo segue com tempo instável e muita nebulosidade pelo estado. O frio se intensifica principalmente no oeste, centro e sul. E durante o final de semana, os acumulados de chuva podem chegar entre 100 e 200 milímetros na região metropolitana, serra e litoral norte. O Palácio Piratini concluiu hoje mais uma etapa do processo de interiorização do Executivo Gaúcho. Nesta sexta-feira, o governador Tarso Genro se reuniu com 18 prefeitos da região noroeste do estado, vereadores e demais autoridades. Entre os principais temas debatidos estavam as obras viárias realizadas e as que ainda estão em andamento. Nós não tínhamos encomendas de obras do setor público no volume que nós temos hoje. As prefeituras estão fazendo obras, o governo do estado está fazendo centenas de obras, a União Federal também, né? E a iniciativa privada, as empresas construtoras de estradas, de prédios, né? Empresas de construção, de saneamento básico, não estavam preparadas para esse volume. Um dos pontos destacados durante o encontro foi a abertura de duas sedes da Universidade Federal de Santa Maria aqui na região, uma em Palmeira das Missões e outra em Frederico Westphalen. O curso de Agronomia lá em Frederico Westphalen é o segundo no ranking do país, né? Outro exemplo que eu citei aqui é o curso de Enfermagem aqui de Palmeira das Missões, que é o quinto no ranking do país e o primeiro no estado. Tivemos agora avaliações dos cursos de Engenharia Ambiental e o curso de Engenharia Florestal com nota máxima, nota 5 pelo MEC. O Ministério da Saúde também se fez presente e anunciou mais 40 leitos hospitalares na região, passando de 180 para 220 leitos. O Ministério da Saúde vai financiar o restante da proposta da construção do hospital regional, que antes era um investimento só de 40 milhões, mais ou menos 40 milhões, e que agora vai para 140 milhões de investimento. Brincando, acolhendo e construindo. Atendimento à primeira infância em Porto Alegre. Este foi o tema da quinta edição do Encontro Municipal Pimpiá, realizado hoje no plenário da Câmara Municipal. Especialistas em desenvolvimento infantil se reuniram para discutir processos lúdicos e as relações da literatura com o desenvolvimento infantil integral. Antes do início das discussões, ocorreu a apresentação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Guerreiro Lima. O Pimpiá é desenvolvido com famílias porto-alegrenses que possuem crianças de 0 a 6 anos. É um programa do Estado, em parceria com o município e as suas secretarias, saúde, FASC e SMED, que atende as populações de vulnerabilidade social de Porto Alegre. Esse trabalho é feito nas diversas regiões de Porto Alegre, através dos índices fornecidos pela saúde. É um encontro de reflexão sobre a situação uma vez por ano. Então, o tema deste ano, a reflexão vai ser sobre o brincar, que é um tema tão importante na ação que o PIM realiza. É um atendimento semanal, onde os visitadores, eles ensinam as crianças a brincar, ensinam os pais como lidar com seus filhos, a cuidar melhor, questões de alimentação, de cuidados com o corpo e de brincar, que através do brincar é que as crianças vão aprendendo. O projeto inclui equipes de psicopedagogia, assistentes sociais, psicologia e ainda, estudantes de educação física e pedagogia. A gente bate na porta das pessoas, oferecendo o programa, explica como é que funciona, para trabalhar com desenvolvimento e criar o vínculo entre mãe, filho e toda a família em geral. Não é a gente chegar lá e a gente vai fazer atividade com a criança, a mãe tem que estar participando junto para criar um vínculo entre a mãe e essa criança. Essas famílias, elas não têm um acesso tão como as outras crianças, que têm acesso à escola e tudo mais, então a gente faz com que essas crianças tenham contato com jogos, com desenhos, com pinturas, enfim. Também participam equipes de atendimento comunitário, que ajudam na identificação de crianças em situação de vulnerabilidade social. A gente identifica as famílias, passa para o visitador. Muitas vezes a mãe não tem aquela higiene adequada com a criança, a higiene pessoal, a mãe não tratava bem dos seus filhos, a alimentação, ou tem muitos filhos e não dá uma atenção ideal. A criança não brinca como deveria brincar. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Um bom final de semana e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri